Olá pessoal, uma missão muito legal, voando o A-10C Tank Killer 2, é baseado como se fosse na situação da Síria, nós estamos perto de A-10, onde está um comandante do ISIS, ou como eles não gostam de ser chamados, os Daeshs, a gente está no aeroporto aqui, com o A-10, e eu vou fazer essa curva para chegar aqui no alvo, que é onde a gente acredita que ele está, nós queremos eliminá-lo com as forças especiais, que estão em helicópteros, os Ghosts, eles estão aqui em helicópteros orbitando esse lugar, só que eles não conseguem chegar porque foi detectado antiaéreos nesse local, então é aí que o A-10 entra, eu vou fazer essa, seguir esses waypoints, e soltar bombas aqui, ou no caso vou usar mísseis guiados a laser, Maverick AGM-605L, e retornar para a base, ou se não ficar à disposição do Ghost, dependendo da situação deles, para eliminar o líder da célula terrorista, dos Daeshs, aqui nesta posição. Para chegar lá, eu tenho que tomar cuidado com essa área, ainda é dominada por inimigos, tem principalmente o problema de lançadores de infravermelho, que podem derrubar eu facilmente, então para fazer, eu vou decolar aqui do aeroporto e fazer essa curva ganhando altitude, eu tenho que voar uns 15 mil pés, eu vou voar uns 16 só por segurança, chegando aqui nesse waypoint, e já começar a me preparar para fazer o ataque das baterias anti-aéreas aqui, e daí quando eu limpar, eu informo o pessoal do helicóptero. Greetings Commander, today's mission consist on the destruction of Adarsh Camp, and the elimination of Adarsh spokesman, we have received a piece of intel that reports the presence of Muhammad Yasin Aram Pairaz Al-Kordabs, in a camp close to our base. We have located the potential location, Adarsh Camp, 80 miles east of our location by the lake Tashk. A Delta Force Team, Ghost, will attempt the identification and capture of Al-Kordabs, once you take down the camp defenses. Fly the designated path above map with range and strike the camp, give the green light to Ghost, and then stay in orbit until Ghost reports back. Good luck Commander, Overlord out. Então, aí, teve as instruções, exatamente comecei a explicação ali no começo, mas retomando o que precisa enquanto eu vou taxiando aqui. É decolar, ir para o waypoint, atacar, destruir as anti-aéreas, avisar o Ghost Team que as anti-aéreas já foram destruídas, e ficar à disposição deles se eles precisarem de mais ajuda e retornar à base. O mapa é o Persian Gulf, está amanhecendo, lindo o mapa. E, normalmente, eu gosto muito de ligar o A10, fazer todo o procedimento e tal, mas, nessa missão, ele já começou ligado e já com um loadout específico para essa missão. Confirindo, ninguém pousando, ninguém na pista decolando. Vamos prosseguir aí para o procedimento de decolagem. Vamos ver, eu estou com o flaps, um pouquinho, mas eu prefiro. Ah, já deixei ligando o TGP. Pronto. Alinhar com a pista. E, vamos embora para decolar, fazendo pequenas correções. 120, já dá para ir levantando o bico. 130, 140, 145, ele já consegue sair da pista. Levantando o trem de pouso. Levantando o flaps. Nossa, que iluminação boa do nascer do sol. Aqui na cabine do A10. Olha lá, o E-Point 1, já está ali na frente. E vamos seguindo, ganhando altitude. Eu tenho que voar pelo menos uns 16 mil pés, estamos aí a 6 mil pés. Para poder atravessar a área que ainda está dominada pelos inimigos e eles podem ter lançadores de foguetes infravermelhos. E esse é um problema, esse é difícil de derrotar. Começando a curva para o E-Point 2. E ainda, prosseguindo, ganhando altitude com 5 graus de subida. Temos essa cordilheira aqui de, não diria uma cordilheira, mas uma sequência de morros que separa a base, nossa, o aeroporto ali, numa região controlada por aliados, e desse outro lado das montanhas, desses morros, tem as regiões ainda que são controladas pelos membros do Estado Islâmico, os Daeshis. E é justamente quando eu começar a passar por cima dessa região aqui, seguindo até um lago ali pra frente, que eu tenho que começar a tomar cuidado com o lançamento de mísseis anti-aéreos com infravermelho. Eu estou até comentando aí pelo rádio da missão que essas fumaças, esses fogos, é a região ainda controlada por inimigos e ontem a noite a gente teve aí com alguma batalha aí que deixou esse raço de destruição. Eu estou passando justamente por cima da zona ainda dominada por inimigos, então tem que tomar cuidado. Ah, a gente tem um wingman que voa com a gente aqui nessa missão, mas eu vou dispensar ele e mandar ele voltar pra base. Já vou mudar pro waypoint do alvo, waypoint 5, e eu também já vou começar a configurar minhas armas, os mísseis e bombas, pra ver o que a gente vai precisar usar por lá. Vou usar o Maverick, guia do laser, vou selecionar eles aqui. Nosso TGP Earthgrounds. Eu vou colocar o nosso TGP Conversa boba. Mas, é, é verdade, aqui nessa situação de insurgência, se você não tomar cuidado, inimigo está numa casa, você destrói a do lado, que são inocentes. Então, beleza, vou colocar o meu cursor do Target Pod em cima do do waypoint, que é o alvo onde a gente suspeita que o líder dos Daesh estão. E eu preciso achar as antiaéreas que tem por lá, pra poder destruir e mandar as tropas. O que temos aqui? Vamos ver. Vou colocar com o calor, acho que é mais fácil. Aproximar mais. Já temos alguns alvos ali. O que eu estou vendo aqui? Já deixo aquecendo os Mavericks aqui, senão estou moscando. O Maverick tem que aquecer 3 minutos antes de poder ser usado. Vamos ver o que que temos aqui. Esse é o acampamento. Temos esses dois veículos grandes aqui, que eu acho que é o principal para a gente ter que destruir. Vamos lá. Detecta aí. Estou com o Master Arm desligado. O Maverick já pronto para usar. fazer um SPI nessa posição. Vamos ligar o laser. O L piscando, o laser está apontando para lá. Maverick, vamos ver se ele já consegue procurar o laser. Opa! Já achou. Já mudou para uma posição enquadrada cor sólida. É só uma questão da gente se aproximar melhor do alvo e a gente pode lançar. O Maverick guiado a laser tem uma precisão muito boa e você consegue... Normalmente os Mavericks, eles têm uma câmera que você loca o alvo pela câmera do Maverick, só que a distância que ele consegue visualizar o alvo é muito limitada. Então, com o laser você pode usar o TGP e achar o seu alvo muito antes e muito mais longe. O problema é que você não dá para fazer como o Maverick AGM-605D que lança num alvo, muda para outro, lança em outro alvo, muda para outro Maverick, lança para outro alvo. Esse aqui não. Você vai ter que lançar o Maverick e ficar com o TGP apontando para o alvo até ele atingir. Já dá para ter uma definição melhor. Tem um cara com lança-foguetes do lado desse caminhão de anti-aérea. Já estamos no alcance? Ainda não. Aqui não só a gente está muito longe, como a gente também está muito alto. Aí, já está dentro do alcance. Vamos atacar esse alvo primeiro aqui. Rifle. Vamos lá. Pega eles, Maverick. A gente vai... Já já a gente vai ver o míssel chegando no... alvo ali. De fato, é um caminhão com anti-aéreas e um cara com lança-foguetes do lado. Lança-míssel terra-ar. Pum. Pum. Isso aí. Temos um outro alvo. É. Estamos muito em cima. A Maverick não vai conseguir pegar. Aí, vamos lá. Ele está procurando o laser. Laser. Está desligado. Vamos ligar o laser. Está procurando o laser. Não está achando, porque estamos fora do escopo da câmera que detecta o laser. Então, vamos ter que fazer uma curva mais para frente e voltar aqui a olhar no lavo. Vamos ligar para o Doutor Tomate que deu um estrago. Aquele primeiro Maverick ali fez um estrago. Mas ainda não está seguro para falar que as tropas já podem chegar de helicóptero. Vamos fazer a curva aqui. Esse alarme não é nada, tá, pessoal? Esse alarme é de que eu estou fazendo uma curva, a melhor curva possível com a 10. Aí, detectou, travou, rifle. Bem no alvo. Agora, vamos ver se está seguro. Morto. Morto. Vários mortos. Não tem foguete anti-aéreo. Que estrago. Temos mais uns alvos aqui. Metalhadora. Ah, está fora do meu target spot. Mas, pelo que já deu para ver, não temos mais anti-aéreas. Eu vou dar uma curva, vou voar ali mais baixo e ver se alguém vai disparar contra mim. É meio suicídio, mas quero ter certeza antes de liberar para as tropas. Não estou vendo mais nenhum alvo com lança-foguetes. Não estou vendo mais nenhum alvo com lança-foguetes. Então, eu vou avisar para as forças especiais que eles podem estar vindo aqui e pegar o líder dos Daeshs. Com as anti-aéreas já destruídas, eu avisei o pessoal do helicóptero, da Source Especial, que eles podem trazer as tropas de terra e eles vão lá procurar eliminar o líder dos Daeshs. Deve estar vindo daquela direção. Opa, já até dá para ver os helicópteros ali chegando. E ficar aqui fazendo uma órbita em volta do alvo. Para ver se eles vão precisar de alguma ajuda. Com as tropas em terra, eles conseguiram avançar para o acampamento ali de inimigos. E não acharam o nosso alvo para a gente eliminar eles. Então, ele pediu para o Daesh ficar aqui em stand-by para avisar o que vai precisar de mim. Olha só que interessante. Dá para ver as nossas tropas pelo target spot. Os inimigos mortos e o acampamento. Olá, galera. O que vocês precisam de mim? Onde exatamente fica isso? Me passem umas coordenadas. Vamos lá. Copiado Ghost, Springfield. O lake está perto da base. Vem para a base e espera para o Org. Ok, roger that. Mas me passem umas coordenadas e daí eu volto para a base. Eu preciso saber onde exatamente é o alvo. Aparentemente é uma vila, um compound. E tem uma torre de água dentro. Esperar pelas coordenadas. E sigo de volta para a base. Springfield, nós temos encontrado a place. Note que o coordenamento. 3, 9, Romeo. Srae, November 8, 2, 0, 7, 4, 4, 5, 2, 4, 0. Repeat, 3, 9, Romeo. Srae, November 8, 2, 0, 7, 4, 4, 5, 2, 4, 0. Beleza, temos um novo alvo. Isso aí, tchau, tchau pessoal. Boa sorte aí. Eu vou retornar para a base e ver exatamente onde é esse alvo que tem que atacar. Aqui, o waypoint 0, que é o caminho da base. E como eles falaram, pode ter que tenha inimigos com lançadores de mísseis terra-ar, então voltar a ganhar altitude. Pelo menos uns 15 mil pés. Enquanto eu volto para a base, eu tenho que entrar as coordenadas da vila. E é um saco. Eu tenho ainda dificuldades para mexer nesse negócio aqui. Mas, vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça o que eu preciso fazer. Hum... 9 X N Oito, dois Oito, dois Oito, dois, zero Sete, quatro Quatro, cinco Cinco Tudo deu certo Entrou? Entrou. Tá, e agora eu preciso do waypoint 11, vamos lá. Faltou mudar aqui o mission. É para aparecer aqui o waypoint 11, esse 11 aqui. Deu certo. Faltou esse detalhe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. 11. Está no alvo. Já tenho ponto de interesse para todos os sistemas, o que eu consigo mudar aqui o meu TGP e fazer ele observar... observar onde que é meu alvo, BUM! Vamos ver se é exatamente isso o que estamos procurando. Tá na coordenada que ele me passou, e não só isso, descrito exatamente como ele falou, é uma vila, um camponte, e tem uma torre de água. A missão que ele deu foi destruir os prédios dentro dessa vila, sem destruir prédios civis em volta. Mas está bem isolado, acho que eu consigo colocar uma bomba bem colocada ali. Para isso eu vou usar a minha GBU-54, preciso configurar ela no modo CCRP, o laser. Tem que ligar? Ah, eu vou ligar, sempre é bom. Laser time, uns segundos. Beleza. Vamos para o alvo agora. Ali está meu alvo, identificado no HUD. Vamos alinhar para poder soltar a bomba certinha. só está em range. Já estou em range, então, lavamos nós. Lancei uma bomba, já deve estar atingindo o alvo. Tomara que isso seja o suficiente para destruir todas as casas aí. Missão concluída. Missão concluída. Navegação. Deita o alvo. Precisão cirúrgica. Sem efeitos e danos colaterais. Agora é só pousar na base, taxiar, guardar o avião e abrir uma cervejinha. Abriu o airbrake. Estamos chegando muito rápido. Airbrake aberto. Já dá para descer. Flaps. Ah, sim, né? Esse é o trim de pouso. Começar a ajustar aqui o... o nariz do avião, usando o trim. Estou perdendo o controle do joystick aqui. Estou com probleminhas técnicos aqui. O meu joystick está perdendo contato. Às vezes por causa de um problema no cabo e me deixa na mão assim. Mas tudo bem. Ah, eu não quis... É, acabou de acontecer isso de novo. Por algum motivo ele sobe o trem de pouso quando desconecta o joystick. De qualquer forma, estamos bem alinhado. Estamos com o ângulo de ataque certinho para pouso, talvez um pouco alto. A velocidade está boa. Não muito bem alinhada com a pista, mas o suficiente para chegar em casa. Um pouco violento na aproximação. Final, mas considerando que estou tendo um pouco de problema técnico. Está mais do que bom. Airbrake já é o suficiente para fazer o avião perder bastante velocidade. Sem precisar aplicar freio. Abriu. Aqui é do pipo. Deixar o ar fresco ainda da manhã. Entrar aqui na cabine. Opa. É, eu vim para o parking spot errado. Vim para a parte civil do aeroporto. Tudo bem. Pelo menos o pessoal aproveita para ver um... É isso aí. É isso aí. Chegamos. Missão... Cumprida com sucesso. E aí Chegamos.